Hoje eu acordei feliz Eu vou pro meu trabalho, vou cumprir com o meu horário Eu vou fazer tudo certinho pra ficar ok Vou dar bom testemunho, ser exemplo nesse mundo Ter cuidado pra não errar outra vez Se alguém me perguntar como tudo aconteceu Eu vou responder, foi Deus, foi Deus Tudo ele planejou, minha história ele traçou Não vou temer, não vou temer A noite é nossa, chegou a hora De celebrar a noite inteira em gratidão ao rei A noite é nossa, chegou a hora De celebrar a noite inteira em gratidão ao rei Mãos pra direita, pra esquerda Celebre a noite inteira em gratidão ao rei Mãos pra direita, pra esquerda Celebre a noite inteira em gratidão ao rei Eu vou pro meu trabalho, vou cumprir com o meu horário Eu vou fazer tudo certinho pra ficar ok Vou dar bom testemunho, ser exemplo nesse mundo Tenho cuidado pra não errar outra vez Se alguém me perguntar como tudo acontece eu vou responder Foi Deus, foi Deus, tudo ele planejou Minha história ele traçou, não vou temer, não vou temer A noite é nossa, chegou a hora de celebrar a noite inteira em gratidão ao rei A noite é nossa, chegou a hora de celebrar a noite inteira em gratidão ao rei Mãos pra direita, pra esquerda, celebre a noite inteira em gratidão ao rei Mãos pra direita, pra esquerda, celebre a noite inteira em gratidão ao rei A noite é nossa, chegou a hora de celebrar a noite inteira em gratidão ao rei Hoje eu acordei feliz Hoje eu acordei feliz A noite é nossa, chegou a hora de celebrar a noite inteira em gratidão ao rei A noite inteira em gratidão ao rei A noite inteira em gratidão ao rei